E aí uma das últimas vamos lá está saindo Não encosta ali, encosta ali, encosta aqui ela assim daquela parte reta aqui já era Vai ficar essa tinta branca para frente Não, vira ela ao contrário, faz favor Vira ela ao contrário de ponta cabeça Vira a pedra, vira ela, põe essa parte para baixo Entendeu? Ah, agora dá certo então, mas eu estou aqui para quê? Para dar certo as coisas Isso É que são a primeira vez que eles fazem esse trabalho com as esperas Então tem que estar quebrando Não é como essas aqui que são tudo retas, não tem trabalho nenhum Não é? Então as esperas ali dificultou um pouco Vai ver se dá, se dá para porra assim está bom Espera aí, espera aí, calma Calma o seu Elton Eu sou forte Eu sei Isso Põe a pena na linha, mais para lá Aí Que até bom que ela já empurra para lá Listo Aí está Está com a linha, levando na linha, certo? A linha é a linha E vamos lá Tá na linha E assim ficando Tchau 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 Tchau